Produtor Rural, você tem barragem conhecida como represa na sua propriedade? Olha só, a portaria número 51 do dia 23 de fevereiro, que é uma portaria de uma campanha de orientação da própria SEMAD, dizendo que vai fazer alguns trabalhos de educação ambiental, comunicando os produtores rurais da obrigação de fazer o cadastro, a outorga e o licenciamento ambiental dessas barragens. Muito importante, não vai mais ser prorrogado o prazo. Como assim? O primeiro prazo foi 30 de 12 de 2020, prorrogado para o dia 23 de fevereiro de 2023. E agora, conforme essa portaria e também conforme postado nas redes sociais da atual secretária do meio ambiente, Andréa Vulcanes, da SEMAD, não será mais prorrogado. Se você não regularizar pelo menos o cadastro e obter o protocolo da outorga e o licenciamento ambiental, você vai ser multado. E as multas ambientais são muito pesadas. Pode ser de 5 mil a 50 milhões. Esta é uma barragem que nós regularizamos lá no município de Maricotaba. É uma barragem de grande porte. Independente do porte, se você tem pequena barragem, média barragem e de grande porte, todas são obrigadas a fazer o cadastro, a outorga e o licenciamento ambiental. Já licenciamos e outorgamos mais de 200 barragens no estado de Goiás. Entre em contato comigo, eu e minha equipe vai te ajudar a resolver essa situação que tem que ser até o dia 31 de outubro de 2023. E aí